Oi gente, que bom estar de novo aqui na Comfort Shoes com o Enia pra gente contar as novidades pra vocês Porque verão, janeiro, férias e não para de chegar novidade na loja, isso é bom demais, né? Muito bom! Hoje a gente vai falar sobre verniz Exato O que a gente tá fazendo bastante sucesso é essa linha aqui Que sem sombra de dúvida Até o arraso, além de muito moderno, o Vinicius é super em alta Tanto agora pra o verão, mas também a gente já sabe que chegando o inverno também vai continuar Esse vazado maravilhoso É lindo, com esse design super, hiper, mega moderno e bem a cara do verão Amo os escarpões, amo Esse é maravilhoso, com esse salto mais estruturado, mas esses dois aqui Um é o tono pé, que é esse nude Mas, gente, tem coisa mais chique do que um escarpão preto assim, verniz Ele vem com esse tecido que ele é anti-alérgico, né? E ele vem com 3 milímetros de espessura de espuma Que aí acaba não machucando, evitando calos, bolhas Então é por isso que ele fica mais confortável Gostoso demais Também tem essa sandália que eu achava linda Super fofa Linda, linda Então ela vem com detalhe no salto, fica mais charmosinha Palmilha dela também, tem um diferencial aqui na frente Tem mais altura, então ela tá um espetáculo Que ótimo Os mullets Eu ouvi alguém dizendo assim que a sensação é que a gente tava tipo calçando uma pantufa Uma pantufa com estilo demais, né? Porque é maravilhoso Todos são bem-vindos aqui na loja Que bom, venham conhecer essa coleção de verão Música